Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha base salim salim galera salim 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 vamos ver que base é essa aí já vai deixando seu like se inscreva no canal compartilha vídeo comigo volta aqui volta lá volta lá clico lá vamos ver o que que temos aqui para pular galera já temos minha motoca temos um carango e não temos base temos base e a base pequena é uma base minúscula que sacanajúscula vamos aqui ó vamos vamos quebrar aonde vamos quebrar aqui né vamos quebrar vamos quebrar vamos quebrar vamos ver que a gente vai ganhar 6 baús 6 baús será que 6 baús prometem vai que é daquelas bases que a gente não gaste 4 pega coisa top ó por enquanto já peguei esses trens que eu já vou comer aqui ó vamos pegar aqui vamos 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 e que que vai vir zumbis vamos lá lara vamos detonar esses zumbis aí ó porque eu tô curioso para ver que tá nos baús então amanhã vocês tão me atrapalhando show tá vendo que eu tô ocupado aqui invadindo tá maluco que que é isso ó beleza 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 então vamos continuar quebrando aqui quebre 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 e pilha tá tá dura por enquanto enquanto por enquanto vamos aqui você 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 um pouco aqui já vou usar esse aqui também ó tá potente ali beleza vamos quebrar vamos quebrar e mais zumbis vamos lá lara lara vamos pegar eles na porrada e ó todo mundo aqui ó vocês vão cair aqui ó aqui é a área de sono tá área de soneca aí pra vocês dormirem aqui ó vamos encher aqui ó vamos gastar aqui comida e já era lara 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 ó beleza o que que vamos ter aqui agora ó e aí ó tem ferro aí madeira pedra né quem não quiser farmar invada essa base aqui ó ó beleza então galera essa aqui é daquelas bases que infelizmente não vai vir muita coisa boa né não veio muita coisa boa né então entre invasões vão ter algumas vão ser boas outras vão ser mais ou menos outras não vão ter muita coisa igual essa aqui né mas é mas é assim tá pavim é base boa tem que passar por essas aqui ó não tem jeito põe você e você tá agora vamos lá né pegar o que a gente mais é utiliza tá você mais precisa que pode ser um pouco diferente do que eu preciso aqui ó por exemplo ó vou pegar tudo aqui isso aqui isso aqui eu não preciso não preciso não preciso apesar que não vai ter acho que vai ter mais corda lá pra me juntar com essas ó aqui você não precisa de parafuso acabou que tem mais corda hein isso aqui isso que eu vou comer ferro pedra né e madeira você que ele tem que pegar tudo ó beleza né gente enchemos aí aqui ó agora a gente vê aqui que a gente vai trocar vou deixar essa machadinha pegar você e deixa ver se eu vou trocar a febre dessa dessa vez eu vou levar fibra tá porque eu não uso tanto aqui mas vezes eu uso mas pelo menos eu não preciso ficar levando das invasões das 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 farmadas né então esse aqui vem esse aqui fica vou deixar isso daqui tá em você então a gente faz aquela troca ali do melhor aqui ó aqui com certeza eu vou tirar você e me dá você os outros aí pode ficar aqui ó isso aqui por enquanto dá segurado deixa eu ver aqui também não tem né deixa eu ver se essa pedra aqui vai no lugar de alguma coisa que tá aqui ó eu vou deixar essa cenoura aqui ó você e acho que eu vou assim eu vou assim galera eu vou desta forma aqui então pegamos alguns itenzinhos ali né e tá doido vamos lá ver o que os invasores querem porque tomara que seja missão fácil tá depois daqui tem que vir missão fácil galerinha galerinha o que que acontece aqui ó né chamei os invasores já olhei né veio ali pedindo pra fazer cinco machadinhas de ferro já fiz pediu pra abrir uma caixa azul que tiver abrir agora pediu pra fazer 20 placas de ferro já coloquei pediu pra mim detonar cinco torretas vamos detonar e pediu pra achar o lobo alfa então galera machadinha aqui já tá pronto isso aqui eu vou completar agora isso daqui é só já deixei lá é só esperar que daqui a pouco isso já tá pronto isso aqui eu vou detonar agora então fico dependendo do lobo alfa se o lobo alfa aparece agora então essa aqui é daquelas missões que eu costumo falar que você faz no mesmo dia tá tá você faz rápido né então é aquela aquela que as placas ficam prontas já posso fazer o invasão hoje mesmo se eu quiser tá então vamos 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 é ó caixa de ajuda não preciso do não preciso vamos aqui no achar o lobo alfa então galera cheguei aqui ó vamos ver se a gente vai achar a o lobo alfa ele poderia tanto vim por aqui ó ó ó não tá aqui deixa eu subir aqui ó ele fica nessas quebrado ó ele já não tá aqui então tá beleza aqui que eu vou fazer vou lá pra casa matar alfa no quarto andar galera cheguei aqui eu já tinha passado aqui será que eu deixei de detonar as torretas não detonar as torretas não aqui galera eu só passei matando zumbis inclusive eu tinha esquecido disso eu tenho que passar aqui abrindo as caixas porque tem vezes que eu passo aqui rápido somente se for em vídeo e eu não abro os baús aí naquele momento eu não volto aqui para abrir as caixas né mas aqui eu volto ainda falta algumas horas para reiniciar e vai ser o que vai acontecer agora eu não vou abrir as caixas era para não estar gastando em 16 estou gastando na cama já era eu não vou abrir as caixas agora né porque eu quero velocidade aqui no vídeo e eu tenho que gravar mais né e depois eu volto aqui para abrir geralmente é volta à noite né ou um momento aqui que dá um fôlego aqui no tempo aí eu volto abrindo né é só que às vezes eu esqueço aqui já tá aberto e essa daqui eu esqueci era pra mim ter voltado aqui ontem mas não voltei então galera vai ser mais fácil ainda ó porque opa o andar já tá limpo eu tô tomando porra da torreta ainda o andar já tá limpo ó e aqui eu já detonei as cinco torretas ó o que que é isso o que que é isso agora galera vamos lá para a delegacia tá pegar a caixa azul Então galera, cheguei aqui na delegacia, até guardei as armas que estavam ali comigo aqui para liberar espaço, e vamos aqui, abrir a caixinha azul, abrir uma caixinha azul, e galerinha, mutilação como sempre repetida, normal, 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 então vamos, deixa eu colocar isso aqui, vamos tentar mais uma vez achar o lobo alfa, tá? Porque se ele sentir encontrar ele, aí vai ser sucesso, vai ser sucesso aqui, tomara que ele venha, tá? E é bem certo eu achar ele hoje, tá? Posso até não achar agora, mas mais tarde eu vou vir aqui, vou aqui mais umas duas, três vezes, depois vou mais duas, duas, três vezes, e é bem possível eu achar ele hoje, se eu não achar ele hoje, amanhã eu já achei, porque mais um de hoje eu já fiz, né? Então aqui estou correndo atrás de amanhã já. Então galera, ó, vamos ver o que vai ter aqui, ó, e achamos, meu Deus do céu, achamos o lobo alfa, achamos o lobo alfa, ó, o que é isso? Eu não vou pegar os itens agora, não, quero só isso aqui, ó, achamos o lobo alfa, galera, agora vamos lá para a nossa base. Então galera, estamos aqui, ó, olha só, só falta, galera, a placa de ferro ficar pronta e daqui a pouco fica pronta e eu completo a missão do invasão. Então vou finalizando por aqui, muito obrigado, eu sou o Balta, te vejo no próximo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kaoi é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí, apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade, todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão embaixo na descrição.